Fala pessoal, beleza? Franz Rezende mais uma vez. Aqui pessoal é o seguinte, primeira fiada lá colocada. Agora a gente vai começar a segunda fiada aqui. Essa aqui é outra parede. Aqui pessoal vai essa porta aqui. Deixa eu mostrar para vocês a porta que vai lá. Aqui pessoal é o seguinte, nas laterais aqui vai uma grapa, uma grapa de cada lado. Então ela é colocada lá, desdobram a grapa, chungam, depois requadram. Pode ver que ela é fininha, vai ter um requadro para o lado de fora. Essa porta aqui, ela acabava da 96 centímetros. Então aqui a porta está em 96, certo? Eu vou puxar 4 aqui. Eu vou ter que começar o revestimento inteiro para o lado interno aqui com 1 metro. Aí o que eu fiz? Eu vim aqui pessoal, já marquei aqui ó, onde a porta vai morrer aqui. Porque o meu revestimento tem que começar daqui para trás. Então eu vou colocar ele aqui, depois a gente vai passar uma esmerilhadeira aqui ou uma serra mármore, descascar essa parte aqui que estiver excedendo, chungar a porta, requadrar tudo e ficar a zero, beleza? Aqui ó, a parte de cima lá, essa aqui é a porta, tá? 96. A gente vai começar com o recuo dela aqui ó, naquele risco preto que vocês estão vendo que é com 1 metro. Depois eu descasco essa parte que está sobrando o reboco. Encosta a porta no revestimento aqui 0 a 0. Então o revestimento vai ser o início. Aí também vai ter uma peça inteira encostada na porta. A porta tem 96. Desse lado vai ficar uma paletinha de 4 centímetros. Que a gente vai fazer a requadração dela depois de chumbar a grapinha. E desceu um filete de revestimento aí, beleza? Aí pessoal, essa primeira peça, como vocês podem ver, já tem uma caixinha ali ó. Então eu vou ter que colocar o laser agora. Projetei o laser. Esse é o nível, tá? O nível vem lá da outra parede. Projetado lá na outra parede. Tá vendo ele lá? É isso aí. Então como que eu saio com essa peça aqui? Eu saio com ela aqui ó. Do laser no risco que eu fiz aqui, é o meu ângulo de 90 graus. Então a peça começa daqui pra cá, do laser pra baixo. Agora eu vou fazer a marcação aqui da caixinha, pessoal. Pra vocês, vou fazer a marcação da caixinha, cortar a caixinha aí. E depois assentar essa peça, beleza? Então vamos lá. Pra fazer essa marcação da caixinha, vai precisar da trena, do lápis e do espada, beleza? Então eu já tenho minha referência de altura, que é o laser. Então, do laser na parte superior da caixinha de luz, nós temos 28 e na parte de baixo 38, beleza? A gente vem aqui ó, risca. 28 aqui, 38 aqui, certo? Aí a gente traça a linha, pessoal. Traçamos a linha aqui nos riscos de 28 e 38. Certo? Então o meu risco preto aqui, ele já tá onde vai começar o revestimento. Então daqui na caixinha, na face 1 e na face 2 da caixinha, eu tenho 21,5 e 27,5. Aí você já vem aqui ó, quando você for traçar as linhas, deixa eu explicar pra vocês uma coisa legal. Então aqui, pessoal, a gente já fez ó, já fizemos aqui o risco da altura. Então a parte de cima da caixinha é aqui e a parte de baixo da caixinha é aqui, vocês terem uma ideia. A parte de cima da caixinha fica com 28, a parte de baixo 38. Quando vocês forem fazer a parte lateral, vocês já podem riscar exatamente no risco da caixinha. Então aqui ó, do risco, aqui 21,5. 21,5 vai dar aqui, galera. 21,5. 21,5 daqui. E do meu risco aqui, na parte esquerda da caixinha, 27. Vamos ver com o 27 aqui. Aí você traça a linha aqui ó. Traça a linha. Traça a linha. Pronto. Tá marcada a sua caixinha. Agora é só cortar. Pra fazer o corte, pessoal, da caixinha aqui, você vai precisar de três coisas. Óculos de proteção pro rosto. Protetor auricular pros ouvidos, porque a maquita faz muito barulho, a serra-marva faz muito barulho. Você vai precisar da serra-marva com o disco apropriado. A gente tá usando aquele disco da corte sulite que eu fiz a fiação, lembra? Fiz o vídeo sobre a fiação desse disco da corte sulite aqui ó. Então vamos lá. Você já tem os quatro riscos traçados. Agora é só riscar e cortar. Qual que é a jogada aqui? Principalmente se você for iniciante. Como eu disse em vídeos anteriores, nosso canal... Tem muitos azulejistas e pedreiros que vêem o nosso canal, mas tem muitas pessoas iniciantes também. Pessoas que querem aprender a fazer seu próprio trabalho pra fazer sua reforminha em casa. Por isso também que eu tenho cursos de legista. Pra ensinar essas pessoas do zero a fazer o mesmo que eu faço. Claro que não com a mesma rapidez, né? A dica que eu tenho pra dar pra vocês que são mais iniciantes é a seguinte. Não afundem o disco de primeira. Primeiro você vai riscar os quatro lados. Você não vai atravessar o disco na peça. Primeiro você vai só riscar. Em cima do risco do lápis você vai passar o disco de maquita bem leve. Só pra marcar. Depois que tiver marcado é que a gente vai começar a cortar. Você vai cortar desse lado. Depois vai virar ele ao contrário e terminar de cortar. Porque como o corte da caixinha é pequeno, na hora que você for cortar você vai perceber que ele não vai quebrar de vez. Não vai cair. A gente tem que virar ela ao contrário, terminar o risco pelas costas e aí sair certinho a caixinha. Então vamos lá? Bora! Viram aí pessoal? É isso que eu disse Primeiro você risca Sem afundar o disco de uma vez Traçou as linhas aqui Riscou, agora você vai cortar Tá aí ela no lugar pessoal Já aí ó, nivelada Nosso nível laser né Nivelada na cabeça daquela lá Já com os niveladores no lugar Aqui ó Já com o espaço pra porta certinho Aqui ó, eu preciso deixar Um metro, exatamente aqui Um metro Um metro Minha porta é de 96 Vai ficar 6 ali ó, no batente Beleza galera? Não gravei o assentamento dessa peça Que foi similar ao assentamento daquelas outras lá Quer saber como é que eu fiz o assentamento Daquelas peças? Volta no vídeo anterior Vai ter lá o assentamento dupla camada Beleza galera? Assentamento aqui Com todas as técnicas, todas as dicas Já gravamos aí O assentamento dupla camada das peças Já fizemos furo Com a serracopa Já fizemos o corte da caixinha E vamos gravar mais vídeos pra vocês aí também Tem contorno de janela Tem contorno de porta pra fazer Tudo isso a gente vai passando dicas passo a passo pra vocês Pensa numa cidade que é quente cara Rio Preto é, eu vou te falar hein Rio Preto é quente Pessoal, vou continuando na minha casa aqui Chegar o pau aqui E é só esperar Que depois desse vídeo vai ter outro Beleza? Curta, compartilha os vídeos Deixe seus comentários E já sabe Que aprender tudo o que eu faço Com todas as minhas técnicas Aqui nessa casa vão ser Três técnicas de assentamentos diferentes A primeira é a dupla camada Das regiões da cozinha E Que aprender tudo o que eu faço É só entrar no curso Beleza? Valeu pessoal Fui! Fui!